Domingos, onde é que ficou aquele décimo de segundo? Por acaso até perdi mais do que isso em algumas clubes. Não foi daqueles jogos que correu 100%, mas senti-me muito à vontade com a moto. Já alterámos, fizemos algumas melhoras na moto desde a primeira prova. O melhor do dia também tinha acabado de vir de umas pedras, não treinei ainda muito, mas acho que o veio muito bem. E acho que começa-se a mostrar que é nacional e que pode andar na frente. Olha, estás confiante para a etapa de amanhã? Sim, estou confiante e vou estar. Sei que a única coisa que se calhar me vai faltar é a parte física, se calhar não vou aguentar o ritmo alto, mas vou tentar fazer o melhor. Não vou pensar em resultado, independentemente do resultado hoje, eu vou pensar em resultado, com o objetivo eu vou tentar estudar a moto e ver coisas que podemos melhorar ainda, para que prova à prova podamos estar melhor e mais à vontade. Como é que tu te sentes como um piloto de testes de fábrica? É uma sensação, por acaso, muito agradável e acaba por ser um desafio muito bom para mim e principalmente para a minha vida profissional a nível das motos e estou a gostar bastante porque a gente poder conciliar o trabalho e ajudar uma marca a desenvolver uma moto, acho que é fantástico. Para um pouco mais, acho que é um desafio muito bom para mim